Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar. Estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa movimentando pela primeira vez, tentando a primeira jogada. Recebe Renato Cajá. Foi derrubado. É falta. Às vezes o juiz que chega andando assim, muito seguro de si. Eu não gosto mais de uma presença assim, sem espalha-fato, mas chega e está lá logo. Foi boa a bola, hein? Vai para a jogada, de fundo. Não gostou da bola que lhe recuaram. Nessas é melhor você dar o bicão lá na frente e não correr risco, do que ele correr justamente a aproximação do adversário e quase entregar a rapadura. A bola foi boa. Olha que boa a bola! Afasta, joga para longe. Pode até que escar o chute. Chegou perigosamente! Pro gol! Gol do Grêmio! Bola para o fundo do Grêmio! Gol do Grêmio! 1 a 0! Esta, agora, a consequência. Como este time vai se comportar depois de levar o gol? Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha. Bateu para o gol! Arriscou, Matravi! Alisson. Faz a jogada. Ele dominou. E ganha o arremesso lateral. Vai para o arremesso lateral. Breno Olha que boa troca de passes Diego Souza faz o jogo fluir Foi falta em cima dele E o árbitro apita o final do primeiro tempo 1 a 0 Porém o jogo começa a segunda etapa Recebe Renato Cachá Cruzamento feito Cobra curtinho Mais uma bola esticada Outra bola lançada Limpou Bateu Foi buscar e meteu a mão direita na bola O goleiro Chegou perigosamente Do Juventude Empata o jogo Esse é um dos recursos que ele tem Do jeito que veio foi E meteu um tapa na bola Cheio de veneno Manda pro fundo do gol Pepe Foi boa a bola Faz a bola esticada Agora aportou E tocou a bola pra fora Cruzamento pra área Deu o bate e tomou a falta Essa até que não era pra amarela Tem um monte de juiz Que dá cartão amarela Quando o cara faz isso Bateu pro gol Pepe Torcida gostou da vontade ali na hora da dividida Usou a habilidade Tocou Boa bola Ganhou a remessa lateral Matheus Henrique Mais uma bola pra frente Diogo Barbosa Matheus Henrique Pepe Faz o passe Mas chegou perigosamente João Paulo Fazendo o lançamento Do lado direito Aí o árbitro apita Fim de jogo